A CIDADE NO BRASIL 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 Independente, Senhor, do que deixamos lá fora Dos problemas que ficaram, Senhor, em outro lugar Senhor, a tua presença nos satisfaz E queremos, Senhor, viver as tuas promessas Queremos desfrutar dessa unidade gerada pelo teu amor Gerada pelo teu sonho e derramado a cruz Essa é a bondade poderosa, Senhor, dos que eu tenho gerado no nosso meio Oh, Deus, que é muito, Senhor, com olhos maiores do que qualquer diferença, Senhor Que possamos desistir Deus, das localidades, é o que pode desistir a nossa distância Oh, Deus, física uma da outra A unidade feita pelo seu amor É o que nós desejamos e queremos viver nessa tarde Em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós Vem fechamos os teus presentes Vem fechamos a tua presença, Senhor O Senhor é o motivo de estarmos aqui O Senhor nos trouxe É pela sua presença Que nós nos tiramos Nos presenteia, Senhor Nessa tarde Em nome de Jesus E que possamos permanecer sempre Todo o tempo Unidas pelo teu amor Para a glória do teu nome Amém Aleluia Glória a Deus Amor no Senhor Amém 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 Aplausos 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 Deus te julga no coração de Deus Guarda quem cresça em eu, dignoar Quer servir as mesmas irmãs Assim como Jesus Amai-nos todos aos outros Sujeitai-nos todos aos outros A eles recebam e meditam Se livraram de novo Temos um lugar no coração de Deus E pode ter que sair de mim no lar Seria verdade, sou eu, não sei, não Eu te amo, eu te amo, eu te amo E é sempre assim como Jesus Se livraram de novo Deus que está no Eu te amo, eu te amo 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 Deus que seme, 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 o Pai em Cristo é Deus que seme, 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 Deus que seme Deus que serviu Deus que serviu Deus que serviu Deus que serviu O mar em Cristo Deus que serviu Pra que o mundo quer que o Pai o enviou Temos que ser um Como o Pai em Cristo é Temos que ser um Pra que o mundo quer que o Pai o enviou Aleluia! Esse Deus que serviu Esse Deus que serviu Deus que serviu Deus que serviu Aplausos 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 Amém. 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 Aleluia. É o Senhor que diz quem nós somos. Essa é uma verdade tremenda que nós não podemos esquecer. Eu quero que você se sente um pouquinho, porque nós já vamos começar presenteando você. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos sortear um livro, que é um presente especial do nosso irmão Ailton. Ele está com instante aqui, depois da hora do intervalo vai lá conhecer melhor, né? sobre o que se trata. Mas ele antecipadamente já nos abençoou com livros para a gente sortear. Ok? Bem. Eu quero então fazer uma perguntinha. cadê a palavra? Cadê o nome? Cadê o nome? Cadê a aula? A Laura vai ficar aqui e ela vai ficar de olhos fechados porque essa pergunta é muito fácil, tá? Então, por favor, cuidado com todo mundo Então, a primeira pessoa que chegar aqui E tocar na Laura Viu, Laura? Sem derrubar a Laura Deixa eu segurar a Laura Sem derrubar a Laura Laura, fica aqui mais no meio Pra dar essa justiça pra todos os lados Isso, a Laura vai fechar os olhos Vai ficar com os braços abertos O primeiro toque que ela receber Ela vai segurar e aí ela vai dizer Foi essa Ok? Então, assim que fizer a pergunta Você fecha os olhos E vocês podem vir correndo Que quem chegar a primeira na Laura Ganha Bem, uma pergunta simples Extremamente simples Quando nós comemoramos Que dia nós comemoramos Os 500 anos da reforma protestante Obrigada, Laura Laura, quem foi? Tocou o primeiro Tocou o primeiro Tocou o primeiro Quase, Cristina Vamos ver a coisa Espera aí, Cristina Vamos ver se ela sabe Se ela é em raiva Se ela é em raiva Se ela é Cristina Diga lá então Muito bem Glória a Deus Glória a Deus Isso Bem Realmente a gente não podia deixar de lembrar Que no dia 31 de outubro deste ano Completamos 500 anos da reforma protestante E isso é algo que nós precisamos mesmo Lembrar com alegria Amém? Glória a Deus Eu quero fazer também um sorteio Que o presidente vai vir depois Nós vamos fazer um sorteio ao contrário Combinado com vocês com o nome Mas a gente entende Então quem for Aqui está o nome De até pra uma Pra uma querida conferir Que eu não fiz aqui Mas conferindo Tem o nome de todas as localidades aqui Eu quero uma voluntária Pode ser você, Laura Que quase morreu Por a parte do sentido A Laura então vai sortear O nome de uma localidade Só que assim Como esse sorteio é o contrário Nós vamos sortear duas localidades Essas duas localidades Não vão ganhar presente Então você tem que torcer Para o seu nome Para o seu nome Para não sair desse sorteio Porque quem ficar aqui Vai ganhar presente E eu vou entregar para a líder Na segunda parte do nosso encontro A líder então vai direcionar o presente Dentro da localidade dela Ok? E o nosso presente O nosso presente Que se refere a este sorteio aqui São as nossas últimas unidades Da nossa famosa Cargantilha Percebi uma pequena comoção Neste ambiente Então a Laura vai sortear A Laura vai sortear E você tem que torcer Para a sua localidade Não sair A Laura vai ler A Laura vai ler Ponte rasa Desta vez a Ponte rasa Não vai pegar Mas quem foi que ficou alegre aí? Mas Vocês entenderam, né? Então não vai ganhar A localidade Que é a Laura Para falar Marazuara 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 Não temos colocado o coração dela, ok? Eu não sei se ela vai dar um sorteio na sua localidade. Eu não sei se ela vai dar de presente também. Eu não sei se ela vai escolher quem não ganhou ainda. Não sei. Aí a líder é que vai definir, ok? A pastora Renata é do Ministério Real de Teatro. Eles são uma equipe de teatro de visão. Cadê o senhor? Está aqui? Deixa eu ver. E eles vão apresentar essa peça. Eu quero pedir que você fique muito atento à mensagem da peça. Porque Deus vai falar conosco através da peça. A peça também é a Palavra do Senhor. Ok? Vai no palco, vai no palco. Bota lá dentro. Eu vou fazer mais isso aqui. Vamos começar desse lado aqui, ó. Vamos acertar daqui. Aqui, Isabel. Vamos acertar, hein? Desenvolta. Quatro. 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 Ela falou quatro. Quatro. Aqui, uma decena. Aqui. Quinta. Zero. Zero. Ela falou zero. E aqui, uma unidade. De zero não. Três. Quatro. Quatrocentos e três. Quem é? Quatrocentos e três. Quem é? Quatrocentos e três. Quem é? Quatrocentos e três. Cadê? 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 Ah! Muito bem. Glória a Deus. Que legalidade você é? Está bem. Glória a Deus. Isso. Ele tem um presente. De atraiu. Amém. Como é que nós passamos com um obra? Ah! Vamos! 9, менято amém. amiga, não quero te apoiar no jardim. Ah! Com o sombra que você charcoal mandou? Espeço nesse tempo. Ele sempre combinou com as maneiras. Você tem um toto novo jogo amigo? Como é que o senhor canto tem um tomorrofonos? Não, porque quando eu falo centena, a pessoa pode dizer zero, se for zero, começa na dezembro, ok? Quando eu falo centena, a pessoa pode dizer zero, de zero é quatro, certo? Né? Ok? Deixa eu ver aqui quem é que vai ser a voluntária, pra gente já tinha uma madinha. Último, tá bom? O último dessa parte. Você, uma centena de zero é quatro. Um. Um, coloca aqui no fundo agora, coloca no fundo aqui nesse ponto. Uma dezena. Cinco. Cinco. Cento e cinquenta é alguma coisa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui. Três. Três, cento e cinquenta e três. Quem é que eu, cento e cinquenta e três? Cinco. Cadê, 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 cadê? Muito bem, é de boa a qualidade? Quanta cara, elas merecem! Agora sim, a música da Renata Vamos falar um pouquinho do Ministério Criado de Teatro A paz do Senhor, irmãs A gente tem que ser ansiosa aqui porque o Senhor vem pra falar hoje Deus abençoe vocês, pra nós é uma honra estar aqui Pra quem não nos conhece, nós somos do Ministério Criado de Teatro O Ministério tem 8 anos, quase 9 anos de existência A nossa sede fica lá em Santo André E aos finais de semana nós nos reunimos e saímos pelas igrejas Pra pregar a Palavra de Deus através de peças Todos nós temos chamado pras artes O meu esposo é o pastor do Ministério E essa peça que vocês vão assistir hoje é uma peça específica pra mulheres E o Ministério tem outros também que falam de cura, que falam de milagres Que falam de tudo que o Senhor pode fazer na nossa vida Então, se vocês quiserem saber um pouco mais do que eu ia falar a única coisa Procurem o site, o Ministério Criado de Teatro E na saída, tem material de divulgação lá fora também O Ministério, ele sobrevive de vendas Que nós fazemos aos finais das ministrações E de ofertas Então, você pode passar lá e a gente só nos interessa, se você puder A gente vem brigadeiros Muito bons Não deixa a parte O meu marido que faz, vai ficar bonita Ele faz as massas Que o homem também pode fazer Então, tem uma passada lá, tem umas camisetas muito legais também Que a gente customiza e tal Dê uma olhadinha, tá bom? Mas o nosso foco não é esse Nosso foco é pregar a palavra de Deus e falar do amor dele pra vocês Então, que vocês possam, nessa tarde, absorver o que o Senhor tem com vocês, amém? Amém! Só fazendo um pedido Durante a peça, não é por nós É por vocês mesmos Não fiquem no celular Olhando o WhatsApp Tirando fotos Deixa esses momentos pra depois Porque, às vezes, a gente se apega tanto a esse aparelhinho Fala por mim também, amém? Porque a gente fica lá e tal, sempre atento Mas, às vezes, o Senhor tem algo pra falar pra você nessa tarde E pode servir de forma de atrapalhar, não é? Então, vamos nos desligar disso e aproveitar que o Senhor tem uma nova, amém? Amém! Eu pedi pra que seja feita uma oração só pra gente se preparar Então, intercedam pelo ministério agora Intercedam pela vida de vocês Pra que o Senhor possa falar de cada coração, amém? Deus abençoe Meu Deus Vamos orar então Assim sentadas mesmo Quero que a gente esteja abaixo da cabeça Quero avisar que o nome da peça é Históricas Apesar desse pequeno erro aqui Histéricas Mas, na verdade, é históricas Vamos orar Senhor, em nome de Jesus Nós queremos pedir que o teu Espírito Santo Possa falar conosco, Senhor E que possamos estar atentas Que possamos ouvir, sim, a tua palavra dessa forma diferente, Senhor Ó Deus, que o nosso coração esteja pronto Que o teu Espírito fale conosco Que o Senhor abençoe cada participante dessa peça Para que seja um instrumento das suas mãos, Senhor E que o teu amor, Senhor Nos encontre mesmo, Senhor Nessa tarde Através, Senhor Dessa peça Sejamos ministradas Tanto teu Espírito Santo Nos prepara Abra os nossos ouvidos espirituais Que possamos estar atentas De forma a não perder, Senhor Nenhuma parte daquilo que o Senhor tem pra nós Em nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus Aleluia E eterno Amém Eu queria cozinhar Eu queria cozinhar Ouvi música cantar Ouvi música cantar Mas queimar o chuteã Mas queimar o chuteã Tenho que ir trabalhar Tenho que ir trabalhar Preferia ser do mar Preferia ser do mar Cada língua ou tentar Mas queimar o chuteã Nas queimar o chuteã Tenho que ir trabalhar Tenho que ir trabalhar Oh 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 Yes Tchau Gente, gente, vamos salvar o castigo É hora de tirar a bateira nesse lugar Terra fértil e solta Vamos terminar o meu lugar de média É, e eu tô aprendendo que tudo que colocava aqui gerava outros grupos, tem coração que é assim, sabe? É verdade, sabemos que há muitas telas por aí cheias de pedregulhos e armas daninhas, que é difícil dessa mente pegar crescimento, né? Mas a boca tem poder, e hoje nós não encaramos que toda tela será tratada e cultivada, pra poder ser nos lugares onde o sol há de brilhar. Porque se tem uma coisa, gente, que mulher sabe fazer, é cuidar, é sedar, para administrar, ter paciência, mas os povos servem muito trabalho, por não se chamar daqui para cuidar. Olá menina, muito prazer, deixa eu me apresentar, nós somos a Grupo Histéria! E nós estamos aqui vestidas em homenagem à personagem Rose de River, quem já ouviu falar daquele pôster, we can do it. Essa personagem, ela foi criada na Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres só trabalhavam em suas casas, e os homens lutavam na guerra, e elas foram obrigadas a trabalharem nas pátricas, fazendo bombas, armamentos e tudo mais. Então, pra estimular as forças, as operárias, foi criada essa personagem, dando pra ela essa musiquinha ali, ó. E também esse pôster, we can do it, we can do it, we can do it significa nós podemos fazer isso. E podemos mesmo, nós podemos fazer tudo, mas não podemos nos esquecer que nós podemos, né, todas as coisas naquele que nos fornece. Não é? Histórica de um grupo de mulheres que vai por aí, pelas fronteiras do nosso país, estão vivendo que acreditamos. Pela força e determinação que toda mulher possui, sendo valorizada ou não. Lutamos pelos direitos da mulher e pelos seus deveres, né, querido? É, já. Então, convidamos vocês para que acreditem com o louco sobre quem somos, quem somos e quem devemos ser. Fortes, porém graciosos. Despergados. Porém obedientes. Porém obedientes. Corajosas. Porém estáveis. Mulheres de fé. Eu queria a fé. Eu queria a fé. Ah, eu queria a fé. É, é o firme fundamento das coisas que se pegam e a convicção daquilo que não se merece. Não é isso? Muito bem. Então vamos, não é, queridas? Temos muito trabalho para cuidar. Ou melhor, muitas histórias para cuidar. Descreve o jeito que vem entender. Descreve seu moço. Porém não te esqueça de apresentar. Que eu também sei amar. Que eu também sei mudar. Que o meu nome é mulher. Descreve meus olhos, meu corpo, meu porte. Me diz que sou forte e que sou bom ao amor. Dos teus preconceitos de mil prazes feitas. Diz que sou perfeita e sou feita de amor. Descreve a dever para a pele morena. Me chama de mulher selvagem serena. Dos teus preconceitos de mil prazes feitas. Diz que sou perfeita e que sou feita de mel. Descreve do jeito que vem entender. Descreve seu moço. Porém não te esqueça de acrescentar. Que eu também sei amar. Que eu também sei mudar. Que o meu nome é mulher. Que eu também sei amar. É, tá certo, né. Toda hora tá quente, tá frio. Mas não tem, se ainda mais tem uma jovencinha. Né, te abençoar. Viu? A gente acabou de chegar e ela tá querendo arcausar. Mas é o que eu falo, sabe? Isso é culpa da EFA, porque se a EFA não tivesse comida, fruto do conhecimento, do bem e do mal, a gente ficaria livre de todos por aí, um ambiente que fosse agradável para todo mundo, porque o EFA era perfeição. Então, a gente não ia ficar preocupado se não estivesse pensando assim, em hoje, em hoje, em hoje, em hoje. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E agora é a sua presença, sabe? Sim! Bom, vamos para uma decisão, né? Eu fico imaginando, gente. Sangue traz o bimbo na mesa quando a cravinha ficou lá se chama a marinha da cofada dele, gente. Só porque tá lá com a marinha da cravinha. Caraca descritível! Caraca descritível! E agora é a sua marinha da cravinha e agora é a sua marinha e desrespeita! Eu vou de uma gala! E o estado de medo pode ser sério e medo que ele se deixe mais longe que o seu não ser. Caraca! Caraca, por culpa! Busca uma parada! Você, seu batalhão, vai entrar! Você, seu filho, não vai parar disso! Sua insolvente! Então, Agar fugiu. Mas o anjo do Senhor apareceu para Agar e disse que, Agar, de onde veio e pra onde vai? Volte para sua senhora e unir! Você está gata! Dará luz a um menino! Dê a ele o nome de Ismael! Porque o Senhor ouviu a sua súplica e as corguês! Tu és Deus que vê! Não vieram estudar aquele que me vê! Não vieram estudar aquele que me vê! Após nações de Ismael, filho de Ismael e Abel, alerta um pouquinho com seu filho, errante ao reserva. Apenas um bocado de familiar. Quando a aula acabou, Agar se esperou e esperou a sua morte. Porém, mais uma vez, o anjo do Senhor foi a tragar e disse que ouviu o choro do menino e lhe entregou uma promessa. Disse que faria desde um grande povo. Agar representa as mulheres sem recursos desfavorecidas de hoje. Sofreu preconceito como estrangeira, o abuso e a miséria conserva, o abandono como mais solteira, e o desespero em duas vezes que enfrentam a morte à sua frente. Eita! Essa salinha é maravilhosa! Eita! Eita! Vocês não viram? Agar pega orgulho, viu? Ela tem que se humilhar e ver as suas más pretensões. Só assim que ela viu o quanto Deus amava ela e se tratava com ela. E aí, ela, ouve, e disse, Mulheres, quando alguém tem poder e favores, lhe sobe ao coração. Foi assim com Eva, que viu a chave do poder nas mãos. E com Agar, que viu o filho a chance de mudar a própria vida. Mas tantas de nós não temos feito com medo, competindo entre nós, quebrando regras. Mas posso dizer, o Senhor pedirá o nosso coração e exigirá que pensamos nos nossos salvos altos e que sirvamos umas razões em amor e demora. Sabe o que é verdade? Agar. Ela ouviu e obedeceu. A Eva sabia que era da sua frente mesmo a cinco vezes. Agora ela, brilhada lá, derrotada, fez o chique-se e fez. Quer saber, amiga? Me desculpe, porque hoje eu estou lendo o creme assim, ó lá em cima, eu estou conseguindo aguentar. Não! Você me entende? É, porque eu acho que ela estava tão linda, que eu sempre quis trabalhar, mas eu devia ter supermercado. Devia ler, porque... Mas não lembro. Não lembro. Não lembro. Você vai olhar para o meu amor, para o meu amor? Enquanto você vai de ginecologista, né? Eu tenho ginecologista, ótimo. Faço todos os remédios para o meu amor, não dá. Ah, é verdade, amiga. Mas olha, vamos para o seu pai, eu tenho uma coisinha que pode te ajudar que eu amo. E essa é a minha o que? Não é dinheiro. Não? Não. Brigadeiro! Amiga, obrigada! Gente, tá bom! Tá bom, tá bom? Tá bom, gente! Oi, gente! Obrigada no Maravilhoso, vocês precisaram também para não se acalar, a gente vai vindo ali fora para mais esse vídeo. Ah, gente, eu não vou catinar, né? Então, vamos catinar, vamos fechar isso. Então... Ah, a gente pode cantar, colocar aí, vai! Acho que a Mari pode ser de nada, tá legal? Não, tá bom, tá bom. Tá bom, gente? Vamos, gente. Vamos! 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 Sobe na frente da cor. Eu me abençoava de filhosa pelas coisas que isso não tinha me oferecer e foi se prendida por um abuso. Amém. 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 Admirava novas arquiteturas e, de repente, estava à dor, sendo admirada por um desconhecido. E foram os meus pés que caminharam para lá. Eu me sentia confiante em andar sozinha. Com a insegurança da minha juventude, eu me sentia olimpotente. Eu acreditava que os vícios não me incomodariam, que as doenças não me incomodariam e os recursos jamais os botariam. Saí debaixo da proteção do meu pai, da companhia dos meus irmãos. Fiquei sozinha! Descubri de mim. Admirava com uma pétala de flor e meia amadona de dois. Não saia da casa do pai. O mundo só tem vergonha e dor. Eu casei com um homem que eu não amava e eu vi morto pelas mãos dos meus próprios irmãos. Não pense que nada pode lhe acontecer. Não arrisque a coroa que está forte sobre vossa cabeça. Não desobedeçam, pai. Não saiam da sua presença. Ouçam e obedeçam o Senhor. Diná, filha de Jacob. Porém, agora que eu vou falar de outra filha, uma que não possui o nome registrado na história, mas é conhecida pelo nome do próprio pai. Vocês já devem ter ouvido isso. Lá vai a filha do Bento. Lá vai a filha do Molino. Lá vai a filha do Vanderlei. Lá vai a filha do Seu João. E por aí vai. É comum identificar uma filha pelo nome do pai. Lá vai a filha de Deus. Este seria o nome perfeito para essa mulher. Pouco se sabe sobre a sua história. E sobre o desfecho dela, há muitas observações. As mãos, lá vai a filha cheia do pé. Papai, o Senhor voltou. Eles estão lá tão contentes. Eles têm muitos elementos e esperam até mais. O Senhor voltou. Sai. Que pertença em seus olhos. Eu não vou entender. O senhor acabou de lançar, grita-o de novo. O senhor tem seus alunos assim. Pai. Me conta, pai. O que está acontecendo? Pai. Eu te entendi. Faste tão feliz com a sua volta. E com a sua vitória com tudo o que aconteceu. E eu fiz questão de ser a primeira vez em se ver. De tamanho e de felicidade. Pai. As suas luzes vão gelar. O que está acontecendo dessa forma, pai? Me fala o que está acontecendo. O que está acontecendo? Pai. Se o senhor fez falta a Deus. O senhor deve cumprir esse falta. Não foi assim que o senhor ensinou? A primeira pessoa. A te receber. Deveria ser entregue. Como você acredita a Deus. Não, pai. Não, pai. Não, chora. Eu te amo. Assim como eu vou, meu Deus. E... E se o senhor fez esse boto? O senhor vai vender esse boto, pai. Não, pai. E eu te amo. Deus me mostra os inimigos. O senhor é bem-diz eu. O senhor deve cumprir. E eu... Eu... Eu só peço que... Os que ordeis, que eu, os bons e bons. Que estarem a minha verdade, que todos bem-vindos. Essa história, registrada no livro de Juí, fala de Jefetel. O homem do texto voltou com o Senhor e cumpriu, entregando sua filha à morte. Muitos defendem a tese de que ela foi entregue ao serviço ao Senhor, entregando a sua vida à virginidade perfeita. E se o Senhor te pedisse isso? Sim, se o Senhor te pedisse que ela gasse em tudo, apenas para servir. Hoje temos muitas mulheres questionando por que o Senhor amado ainda não chegou. Mas e se de repente o Senhor estiver pedindo isso? O que você responderia? Seja sincero. Atualmente, muitas mulheres se encontram em como missionário. Sofrer perfeições por terem aceitado serem reconhecidas pelo nosso livro. Serem aceitadas por serem reconhecidas como filhas de Deus. E quando te questionarem, você nega Cristo ou o ódio? Decida e decida. O que você irá responder? Não conhecesse Jesus? Nunca me com ele? Ou responderá com vida? Com o filho apaixonado? Com ele, eu vou até o fim. Custe o que custar. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. A filha de Jefinté poderia ser melhor reconhecida como filha de Deus. Subiu as colinas, chorou a sua virgindade. E como noiva, ela se entregou. Não a um homem, mas ao Senhor. Não a um homem, mas ao Senhor. Venha a ser o fogo dentro de mim Venha a ser a chama em meu coração Venha a ser o fogo dentro de mim Até que nos tornemos um Venha a ser o fogo dentro de mim Venha a ser a chama em meu coração Venha a ser o fogo dentro de mim Até que nos tornemos um Lá vai a filha de Deus Venha a ser o fogo dentro de mim Eu não sei pra você, mas a história da filha de Jesus Bé A me confronta Todas as vezes que a gente ministra essa peste Todas as vezes que eu leio essa história Eu paro pra pensar Até que ponto Eu iria por amor sem coração Porque quantas vezes a gente não é capaz de abrir mão da nossa vontade Nós ouvimos mão de fazer as coisas do nosso jeito Nós aceitamos que as coisas não estejam da forma como a gente acha que eles estão Nós esquecemos que a vontade dele é superior a tudo E como foi dito aqui Hoje em dia muitas mulheres têm cumprido com missionários Se você for pensar na história da filetividade que a gente vê um dia Porque as mulheres não sabem que a vida delas vai durar por uma hora Ou por uma semana Elas estão esperando a sua vida Por amor do Senhor Por amor da vontade de Deus Talvez eu te diga Esse não há o seu chamado Eu não fui chamada pra isso O Senhor tem uma questão pra mim E eu não vou questionar isso Mas eu quero saber essa tarde Eu quero te fazer pensar Dentro do seu universo Dentro da sua família Dentro da sua igreja Dentro do seu trabalho Até que ponto você está disposta a abrir mão das suas vontade De amor ao Senhor E você ser unhado a vontade de Deus Certa vez Se não me sinta igual Ele pediu que eu entreguei a pele Um sonho que me motivava desde pequenininha Quando eu brincava muito nela O sonho de ser mãe Pra vocês entenderem Naquele momento Eu e o meu esposo já tínhamos passado por Oito anos Ou um pouco mais de tratamento Pra terminar uma gravidez E chegamos E chegamos Tudo que a medicina poderia nos ajudar Chegamos ao ponto de beber de protesta Segundo o médico Era a minha única possibilidade E não ficamos successe com beber de protesta Quando o médico detectou que eu não tinha óculos E no grupo Era tão pequeno que não deu certo E ele falou Eu vou mandar o seu caso Para mais tudo Porque Você me espera E Deus é maravilhoso Porque eu falo Quando a gente não tem mais esforço O Senhor levanta as pessoas Para olhar para nós Como Quando Moisés Estava em batalha E o povo de Israel Erreando E eles Com os braços levantados E quando eles não tinham mais força Os braços cediam Deus colocou Arão e Ur Para levantarem os braços Que o povo continuava em ter Deus vai vir conosco Naquele momento Ele levantou Você é só pra orar Pela nossa vida Porque tem momentos Que a gente não tem mais estrutura Para orar Para colocar os nossos pedidos em oração Ele sabe muitas das coisas Mas nós vamos falar E Começaram a ter alguns indícios Do meu corpo De que havia possibilidade De uma gravidez Só que ao mesmo tempo Deus fez uma escolha Ir para Angola Em campo missionário Cuidar de crianças Ordem de guerra Ou continuar E tentar Gravizar O meu marido me questionou A gente estava de viagem marcada E aí amor O que aconteceu na gravidez? E Naquele momento Eu falei pro Senhor assim Estou abrindo mão Com a vontade do meu filho O Senhor hoje Mas não que eu sou melhor Que ninguém Irmã Eu sabe disso É porque o Senhor já tinha Trabalhado todas as nossas vidas E eu sabia Que A nossa vida estava Dando no meu filho E não me sustava A fazer a vontade dele E ser muito mais importante Aquele momento E ajudar aquelas vidas O amor dele é assim Ele te pede Para lá no próximo Ele te pede Para singular Nós somos trangosos Nós estamos quase um mês Tá? E foi maravilhoso Eu tenho uma experiência Que a gente não vai se esquecer Nunca mais Porque nós nunca vamos ser Se nós vamos melhor Tanto valorar as minhas coisas Mas o Senhor é tão maravilhoso Nós vamos fazer a obra dele Mais ou menos um mês depois Que nós voltamos E nós também somos A gravidez E nós vamos ordenar Para a obra dele Primeiro ele nos deu a Helena Então vai fazer Ele vai fazer Mas ela faz dois anos Nosso primeiro milagre Cinco anos depois Ele nos deu o Lorento A palavra dele diz Que ele faz um tempo A igreja Se ele alegre Mãe Ter filhos Filhos Ele cumpre as suas promessas Tudo que está lá A palavra Que você vê É real Ele é o mesmo O Senhor O Senhor O Senhor Então, eu quero que você se repita durante o recorrer dessa festa. O que você tem colocado de sua vontade é a gente da vontade do Senhor. A gente precisa, não diria só o que a gente gosta, a gente precisa muito, porque é o momento da terapia, né? Olá, meninas! Tudo bem com você? Oi, tudo bem? Só tenho que perceber a missão de mim, você tem uma missão de dependência para nós também. Oi! Oi, eu sou azulinho. Oi, Júri! Oi, eu sou azulinho! Eu sou azulinho! Como eu tenho que ter que ver com você? Como eu tenho que ter um grupo? Eu fiz a missão de grazeireira. Ela não era perto de casa. Ela não foi que me convidou. Sabe? Isso aqui está um silêncio na grazeireira. O papai acabou de seguir ela e o que estava acontecendo. Não é? Como é que a gente não está falando? Bom, pra vocês também, na primeira vez, para todas as mulheres aqui que não nos conhecem, eu vou te lembrar um pouco, tá bom? Nós somos o grupo Histérica Anônima. Este grupo é destinado a todas aquelas mulheres que apresentam sinal de histeria. Não! Mas aqui não é velho, porque tem a questão de ajuda, gente, porque o negócio tá feliz, tá bom? E pra isso, nós criamos sete passos que nos ajudam a controlar a cesteirinha, rápido, oito, tudo bem, assim. E eu vou começar a falar primeiro e depois as minhas amigas aqui no colo tá bom? Vamos lá. O primeiro passo é você reconhecer que é sério. Se você não está aqui em tempo, já reconhecer, já tem o primeiro passo. É verdade, olha. O segundo passo, naqueles dias assim, se tiver uma tacada assim, se você não se sentar que o outro está atacada também, não olhando, você pega a boca. E o terceiro passo é naquela hora. não fala. Não fala. A primeira tacada aqui na cabeça, porque você vai sair com a ideia de as minhas amigas. Não, 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 não. Quarto passo, meninas. Aquele dia que vocês tivessem só de fazer a calça, não saia de caça com o cartão de crédito. Não saia de caça. Não saia de caça. Não saia de caça. Não saia de caça. E o quinto passo, gente, eu não sei se você tivesse vontade de ficar com a pessoa que você está aí. Tá, não. Não, 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 não. A gente que fez o máximo é a gente entender que homens não ficam queridos. Homes são a mim. Homes são amigos. Amém! Amém! de nada disso, resolver como chocolate. Agora, para que vocês tenham certeza que o nosso médico não funciona, eu vou pedir que treme essa nova amiga que eu me deixo depois de ir para a semana. Quem vai falar é a filha, a Helena, 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 a Helena. Quando ela me irrita, quando ela fica, a gente não sabe, pega as minhas coisas. Não joga, não joga, não joga, não joga. Não joga, não joga, não joga. Não joga, não joga, não joga, não joga. Então, o negócio é diferente, porque eu sou casada, entendeu? Não joga, não joga, não joga, não joga, não joga, não joga. Assim, gente, já corre, não vai debaixo, os copos que eles tomaram, e vão parar direto no quarto do armário, só assim, encaixa. Aí, para que o copo tomara, deixa na pia. Para que o copo tomara, deixa na pia. Mas, já estou falando uma que eu não brinco, porque os copos estão jogados na pia. E eu trito com as pessoas com o olho, né? E eu trito com as pessoas com o olho, que não falam de trás, e quando falam do olho na porta, eu não estou brincando, assim. Eu trito com as pessoas com o olho na porta, e eu trito com as pessoas com o olho na porta. Fico, você se sentiu à vontade, que eu estava com o outro lado, que eu estava com o outro lado, e eu estava com as pessoas com as pessoas com as pessoas. Tem várias coisas que rindo, né? Mas, deixa eu ver, já tem uma opção diferente. É, tá. Eu comprei mais uma cozinha nova, né? Para me usar, no fim de semana. Aí, eu fui trabalhar. Abri o meu Facebook, minha irmã postando fotos em toda a minha cita nova. Pensei pra dizer, vamos lá! 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 A Joanna Dark, gente! A Joanna Dark é uma escrava mulher forte, uma menina tão novinha, né? Que lutou, trouxeu, O povo tem suas batalhas e tudo, mas, ó, não tem nada mais fazer. Mas mesmo assim, ela não me conta a sua fé, de verdade, né? Eu lembrei de uma outra, que é mais recente ainda. O nome dela é Irene Sando. Era uma colonesa. E tudo ocorreu na segunda guerra na diária. Tava tentando de consencação, o trabalho dela era em casa dos bolos, era em casa das doenças. E aí, ela usou esse trabalho para salvar, de hoje, os perfeitos, os perfeitos, os perfeitos, os perfeitos, os perfeitos, os perfeitos e os perfeitos. E quando viram, isso foi pior. Sebraram os braços e as pernas dela. Mas mesmo assim, ela não se referiu. Parece que a mulher tem uma fortaleza para se forjar. Pra que Deus, um forte como esse? Deus, ele está os seus nomes na história, como é que cada uma dela. Pra ele não é bobagem. Deus se importa com as mulheres. São suas filhas, sua noiva. Só as pede, ouça e obedeça. Não sei se era um verde seus olhos Que tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Resolveu se casar com José É... Eva, após perder a bela ideia de se separar de Caim, foi consolada pelo nascimento do inferno. Aquel pediu filhos a Jacó. Seu clamor mais profundo foi Senhor, dá-me filhos, senão o bom. Há o bom de ser mãe Na missão dada por Deus Talvez, talvez você se pergunte Será que eu conseguirei? Será que um dia eu poderei ser mãe? Fim, Deus cura o seu bem que está no inferno, e ele tiverá a resposta da sabedoria necessária para a defesa do céu. Que os seus frutos sejam alegres, robustos, firmes, mas principalmente, tementes ao sempre. É Maria, né? Acho que é boa. Não sei o céu verde, seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé. Maria devia ser muito humilde mesmo, né? Porque pensa comigo, ela é carregada no seu ventre, o filho do Altíssimo. O nível de submissão do coração dessa mulher era inquestionável. Qual o risco que ela tinha de ser confundida como fornicadora? O risco de se tornar nem solteira? E por fim, ser fachada com louca era eminente? É, pra mim, isso que é coração de servos me disse. Verdade, se Deus falou, está falado em prova, né? Não sei o céu verde, seus olhos, que tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré mereceu como o de José. Tá, que dia a dia Deus fala e a gente vai ouvir nos conversos. E ele fala, pô! É, a gente mete risco, altura, profundidade, largura. Mas a gente leva a força pra quê? Não, se tem simplicação de preciso no meio do caminho, né? Sempre tem pra mim. Enquanto Maria, ela confiou. E confiou totalmente. Nós? Nós devemos dizer como Maria. Mas, quem ouve? Quem ouve e obedece a voz de Deus? Nós devemos dizer como Maria diz. Nós devemos obedecer e confiar como Maria fez. Porque, para Deus, não há impossível em nenhuma de suas promessas. Aqui está a terra do Senhor. E se cumpra em mim conforme a Tua palavra. Não sei se era um ver de seus olhos. Não sei se foi noia ou noia. Só sei que Maria de Nazaré foi fiel ao seu Deus e a José. Só sei que Maria de Nazaré foi fiel ao seu Deus e a José. Meninas, olhem! Já tudo está chegando! Já tudo está chegando! Não sei se é que Maria de Nazaré foi fiel ao seu Deus e a José. Ei! O que você está fazendo aqui é sentado! Levante-se! Está aí em nossa casa! Levante-se! A chuta limpar! Irmão neguçosa! A chuta limpar! Isso é bom! Tudo que bom, gente? Eu trabalho na casa da Ana Marta e da Ana Maria, já! Sim, é verdade. Pode comer, mas é a metade, viu? Pega a ferrada, tá? Tô lá, e a dona Marta, gente, pensa numa mulher organizada, numa mulher na autoralidade, acolhe todo mundo. Se você fala pra ela assim, ó, Marca, você quer livro, você quer uma escola? Com certeza, ela vai escolher uma escola. Agora, Maria, não Maria Magista, não, gente. Maria, a menina de Jesus, a irmã da dona Marta, que Maraca também. Gente, que você fala pra ela, minha querida, você quer uma escola? Com certeza, ela vai escolher o livro, tá? Não pode, né? Duas pessoas tão diferentes, mas criadas com os mesmos pais. Mesmo a criação, e elas são legal, porque a sexualidade é totalmente diferente. Quando elas se entendem, elas são tipo um enganizado. Agora, quando não, gente, parece que não é gato, você precisa entender. Maria, eu esqueci de lhe dizer, eu convidei Jesus pra jantar aqui em casa. Um ótimo amor. Sim, ó, eu vou poder fazer isso. Vou arrumar, mas é com a nossa melhor toalha. Por que você não vai para a cidade de Cala? Verdade, você veja aquele livro que eu também consigo, vocês são lindas. Enfim, eu estou muito ansiosa por causa desse jantar. Eu já posso nem imaginar quando Jesus chegar e ver a mesa maravilhosa que eu preparei. A comida deliciosa que eu fiz. Ele agradecerá por todo o trabalho que eu tive e pedirá aos discípulos que deem uma salva de formas pra mim. Quem sabe o João não reserve o pacífico da vida em mim em homenagem. Como executa serviço e dedicação. Então, mulheres de todos os lugares viriam pra perguntar como eu aprendi a ser tão boa e humilde. E o resto todo o meu dia gastaria na combinação numa escola de serviços Eu seria uma dinamora e já seria um dinamora. E os convidados chegavam, né gente? Percebe? Nenhuma mais bacana, não tem mais elogio, nem nada de escola, nada de nada. Ninguém, nem meu amigo, só por vezes isso aí, ó. E ela ficou, gente, muito limitada. Nenhum, obrigada. E Maria, cadê ele? Ali sentada, olha, eu não teria dificuldade de Jesus, se eu soubesse que ele ia trazer esse exército com ele. Esses abastos são bem feitos de cavalo. Doce irmãzinha, doce irmãzinha, sempre pronta a escutar, mas nunca a trabalhar. Olha, também não me importaria nem como de lá, ficar cuidadinha, mas tudo que eu faço nessa casa é cozinhar e cozinhar e cobram, mas já chega. Jesus, não te importas que Maria fique aí sentada quando eu fico só? Diga ali depois que me ajude. Maria, coitada, toda vermelha, sergonha, gente, se tivesse que falar pra maldura, vai pra maldura, vai pra maldura, vai pra maldura. Agora, só Jesus falou que é só Jesus. O problema, gente, não é a dona Maria querer combinar esse batalhão por mim aqui. O problema não é a Maria querer sentar ouvido, e muito menos a quantidade de pessoas. O problema é o coração da dona Marta, um coração que a azedou por conta de toda a ansiedade, mas Jesus tem a resposta com o coração azedo. Marca, está ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Maria do Marca, estava ansiosa e afatigada, mas também estava recebendo Jesus para ajudar, literalmente servindo a Deus. Mas ela cometeu um erro comum e bastante perigoso, o que começou com uma maneira simples de servir a Deus, de forma sutil e vagarosa, se tornou uma maneira de servir a si mesmo. Jesus disse que uma coisa só é necessária, e que eu escolhi a boa parte. E o que eu escolhi? Eu escolhi ficar aqui, aos pés de Jesus. Deus é satisfato mais a quieta reflexão dos servos sinceros do que o serviço barulhento de um servo é marcado. O que importa mais do que o serviço é o coração que traz serviço prestado. Uma atitude ruim que estraga todo presente deixado no altar de Deus. Cuidado com a atenção do seu coração na hora de servir a sua fé e para o Senhor. Agora, nós vamos contar uma última história. A história de Itália, mais conhecida com o Doris. Essa história originalmente se passou no Mediterrâneo, mas hoje ela se passará em México. Não conseguiu entender o Brasil. Essa história se passará no México. Não conseguiu entender o Brasil. Essa história se passará no México. O Doris! O Doris! O Doris! E o dor. E o ofá. E o Perno Guerra! O Doris! O homem é uma cidade de mar que sempre leva os homens deixando órgãos e viúvas. Mas eu estou contigo, irmã. Oh, graças! Eu estou contigo. Graças, graças! Este presente é para mim. Oh, lindo! Meu! Eu não te vou pagar! Não, irmã. É ilegal. De meu coração para seu coração. Oh, graças! E quando as todas as pedras, de opaco, como... Não, Lore! Talvez, você não seja vítima. Talvez seu marido não seja um alien. Ou você também não tenha passado por grandes tripulações. Mas um memorial não é só feito para ela ganhar coisas difíceis. Um memorial também é feito para alimentar de coisas boas, de pessoas que dedicaram sua vida ao serviço. A uma só ou a muitas pessoas. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Só que você está caindo a todos os quatro. Pelo amor de Deus! Como assim? Quatro, Tica? Ou quem fez nascer em minha casa? Sabia que John passava por grandes assinantes que eram outros legais para meninos? Para mim, e... 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 Estás a honrar! Tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí, gente! Estou em cima! Eu sou por fígado! Eu sou por fígado! Vamos lá! Vamos lá! Gente, isso foi notório um pouco de jogo. Todos puderam ver o que o Senhor quer ter e creram nele. Dorpo, durante sua vida, dedicou tudo o que tinha aos povos. A ponto de que após a sua morte, as suas obras falaram por ela mesma. Vocês me dizem que tem fé? Então me mostrem as suas obras. Será que te anteceu o velório? Alguém vai clamar pela sua vida? Como o pano foi clamado por Madroteira de Calcutá, por Joana D'Arc e tantas outras mulheres que ouviram a voz do Senhor? Liz, você não sabe o que acabou de acontecer nessa peça. Sabe aqueles filmes que a gente não entende nada e no final a gente fala, uau, aconteceu isso aqui. A gente não começou, a nossa história é com uma cuspeira. A gente está no pé, mas a gente está com outra cuspeira. A gente está com outra cuspeira. Caixa! Leu de ar! E revelação em que eu amava. Eu só sou o dano de costura. Sabe o que eu vou fazer? Vou lá no seu dano e a tradução pra costurar. Você sabe que eu não sei costurar, eu estou com vontade de arrego ver a fazer uma coisa. Você vai me dar e vai te servir. O que eu ia cuidar? 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 Nossa, é uma feita, gente! Eu não sei o que é pior que lá na frente, lá no salário aqui, fazer igual a feita que eu tinha que falar da bolsa. Minha sanidade! Chega! Obrigada! Agora chega, agora chega. Chega, porque já deu, né? Olha o testemunho. Eu vou com a sua, já. A gente lá, até aqui no altar mesmo. Até aqui, e quando você tiver que ficar. Porque assim, ó, eu sou tão animada com cada um de vocês. Mas, gente, quando a gente tem que ter jeito, tem que vir aqui para o altar, a gente precisa ligar o seu próprio pessoal que está aí ali. E tem outra coisa. Nós temos que ser mais do que ouvintes da palavra. Nós temos que ser praticantes dela. Como que a gente pode deixar que a nossa língua, que é um órgão tão pequeno como as nossas atitudes? E será que pode, da nossa boca, ter palatas boas e palatas frutas? Pode uma árvore dar bons e maus frutos? Ou uma fonte de orar agotar uma árvore? Não pode! E o que a gente está fazendo aqui? Estamos ministrando a palavra de Deus, falando do Senhor, e estamos compreendendo condições umas com as outras. todas as nossas atitudes. Temos que ter atitudes sábias, porque só assim nós vamos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. E é o seguinte, eu sinto que a gente precisa se arrepender, certo? Olha, eu tenho que repetir mais uma coisa aqui, da minha pessoa com tudo isso, que eu quero te perdoar pra vocês, sabe? E se eu te perdoar pra vocês, eu te perdoar pra vocês. Ai, eu estou crescendo com o bicho. São bichos pra todo mundo que está aqui. Porque assim, a palavra eu passo primeiro por nome, né, irmã? E eu creio que o Senhor tem algo pra falar a vocês nesta tarde. Eu creio que a base pra nós vivermos unidas em amor, é nos arrependermos, e realmente amarmos umas com as outras, como nós vamos praticar. Então eu quero te fazer um convite nessa tarde, pra que você preste o Espírito Santo de Deus, que vem pra mim arrepentimento sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Muitas vezes, a gente é tão acostumada a ficar a ver algumas coisas que se tornam comum e não pés a mais. Quantas vezes nós não damos a face da face da outra face, ou tememos escória, ou deixamos que a nossa vida realmente comande e com as nossas atitudes. Então, eu quero que, se você quer te arrepender comigo, se você quer viver uma vida em amor, o Senhor, que você fique de fé no seu lugar agora, que ele seja o meu coração. levanta o seu coração na apresentadeira. Amém? Amém? Senhor, obrigado, meu Deus, por nossas vidas, por cada mulher aqui presente, Senhor. Obrigada por que pudamos ouvir a sua voz, pudamos entender a sua vontade sobre nós, Jesus. Senhor, nós queremos te pedir a voz e a missão de Deus, que derrame sobre nós, arrependimento, Senhor, que possamos nos converter no nosso caminho, que possamos reconhecer as nossas falhas, que possamos nos colocar nas mãos no oleiro, para que o Senhor nos monte, para que o Senhor trabalhe nossas vidas, e para que possamos viver a sua plenitude em nós, Senhor. Nós queremos viver o seu amor, nós queremos sentir essa paz que excede todo o impedimento, nós queremos, Senhor, viver a sua vontade para nós. Nós colocamos o nosso tempo diante de ti, nós te pedimos perdão, Deus, não nos temos falhado, perdão, se estamos carregando mágoa de alguém, Senhor, tira isso do nosso coração, tira do nosso coração o que não te alegra, Senhor, que não te traz prazer em nós, tira da nossa vida, Senhor, e nos mostra o que precisa ser cuidado. Nós colocamos a nossa vida em suas mãos, nos arrependemos e pedimos que o Senhor seja abundante em nós, que o Senhor respondesse em nossas vidas, que o Senhor nos traga renome, que esse dia possa ser um quarto da vida de cada um, que possa ser um quarto da vida de cada um, que possa ser um quarto da vida de mudança, Senhor, para que as suas bênçãos, que a gente possa ser um quarto da vida de cada um, que nós possamos ser um quarto da vida de cada um, que é um quarto da vida de cada um. Acesse o nosso site www.subs.com.br Acesse o nosso site www.subs.br Acesse o nosso site www.subs.com.br 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 Obrigada.